Um dos problemas mais comuns que a gente encontra na fotografia, muitas vezes também está relacionado não somente à questão da nitidez, mas também à questão da profundidade de bits e informação que o arquivo possui. E é claramente visível em muitos trabalhos que a gente vê aí, em muitas imagens que a gente acaba encontrando pela internet, até mesmo em outros lugares publicados, um problema gigantesco que é conhecido como color banding ou casca de cebola, que são aquelas variações, aqueles steps nos degradês que quase muitas das vezes é causado por falta de informação e profundidade que o arquivo de captura possui. Existe uma forma muito fácil de você corrigir isso, existe uma forma muito tranquila de você evitar que esses erros aconteçam e naturalmente a tua imagem vai ter um salto muito grande, porque obviamente quando você tem imagens com passagens muito grandes de cores e variações de luminosidade, fica de certa forma muito, muito desagradável você encontrar essas passagens durante o processo do degradê. E eu vou mostrar para vocês aqui no Photoshop como o color banding acontece de fato, o problema em si e como a gente consegue corrigir de uma forma literalmente muito, muito tranquila e como ele está ligado à nitidez, que é o nosso assunto principal aqui deste material. Não a técnica em si ou a forma como a gente corrige utilizando filtros de ajustes de nitidez, mas o pensamento por detrás da profundidade de bits que o arquivo possui e isso sim está diretamente ligado à qualidade final de detalhes e informação de cada imagem. Então naturalmente vocês precisam entender que toda a imagem capturada, ela é convertida para o Photoshop em pixels e ela possui uma profundidade de bits. O que isso quer dizer? Quer dizer a quantidade de informação que o software consegue interpretar e ler para que tudo isso seja editado da melhor maneira possível e com as ferramentas que ele oferece. Obviamente quanto maior o nível e o número de profundidade de bits que o teu arquivo possui, melhor a qualidade final que você vai conseguir extrair do seu arquivo. Então basicamente nos primeiros processos da fotografia, a gente tinha o que a gente chamava de um bit de profundidade. Que a gente tinha duas cores, preto e branco, 2 elevado a 1, a gente tinha duas cores e a gente tinha somente fotografia PD. A partir da evolução das câmeras, a evolução da captação de tudo isso, a profundidade de bits foi aumentando em conjunto. E obviamente ela passou a trabalhar no início e depois para 2 bits, 2 elevado a 2 dá 4 cores, preto, branco, cinza claro, cinza escuro. Depois ele passou a trabalhar em 3 bits, que é 2 elevado a terceira potência, isso dá 8 cores, preto, branco e variações de cinza, do cinza claro ao cinza escuro. E até no padrão que a gente chega do mercado atual, que é de 8 a 16 bits. O mercado em si, a maioria dos softwares de edição pensam e imprimem e dão saída em 8 bits, então por isso que é um sistema ainda muito, muito utilizado. E 2 elevado a 8, isso dá 256 níveis de informação. Zero, que é preto, 255 que é branco e 254 níveis de variação de cinza. Obviamente quanto maior a profundidade de bits, o que acontece em conjunto? Maior o meu número de degrades, porque eu tenho uma variação maior, um range maior entre as etapas que a profundidade possui. Obviamente as câmeras atuais de grande formato, médio formato, câmeras DSLRs, elas captam mais do que 8 bits. A maioria das câmeras atuais trabalham em um range de 12 a 14 bits. As câmeras mais profissionais, mais robustas, com investimento maior, grandes formatos, captam em 14 bits e consequentemente as de menor investimento vai caindo em relação a isso. É um assunto muito complexo, é um assunto que de certa forma demanda uma atenção muito grande, mas se você conhece e entende todos os processos, você consegue acabar com todos esses problemas e de certa forma trabalhar no maior range possível do momento da captura para que aí sim, quando você entrar com a imagem dentro do Photoshop, você tenha o que extrair dela da melhor maneira possível. Não canso de ressaltar que o Photoshop é um software destrutivo, então todas as ações, sem dúvida nenhuma, acabam destruindo a potência e a qualidade original do seu arquivo. Então é importante que você entre com muita informação para que no final você ainda tenha uma qualidade muito grande de saída. No Photoshop eu vou mostrar para vocês o que é o Color Band. Toda vez que você faz um degradê, principalmente trabalhando em 8 bits aqui no Photoshop, se a gente for no menu superior Image Mode, você vai perceber que a gente está trabalhando em 8 bits, isso quer dizer, a cada canal eu tenho 256 níveis de transição, e se eu tenho 3 canais, ou seja, 256 elevado à terceira potência, todos os arquivos em 8 bits trabalham com 16,7 milhões de cores, e somente isso. Tudo que estiver fora de níveis de saturação, de luminosidade, dentro desses 16,7 milhões de cores, ele não interpreta, e obviamente ele joga fora dentro do teu momento de edição. Quando você faz um degradê, você precisa de muita transição, você precisa de passagens sutis de uma cor para outra, para que aquele degradê seja fluido e natural. Quando você está em 8 bits e busca um degradê nesse nível de atuação que eu tenho em tela aqui, que é um nível de ciano muito intenso, e você tem as passagens da área mais escura até a área mais clara, percebam que em tela, naturalmente, eu tenho as passagens de transição entre um bit e outro, digamos assim, entre uma passagem de informação de cor e outra. Basicamente, se a gente for analisar, toda vez que a gente faz um degradê no Photoshop, então eu vou pegar aqui uma ferramenta de degradê, vocês vão perceber que eu posso posterizar esse degradê. O que isso quer dizer? Eu vou criar aqui uma intensidade de 100%, preto no branco, e vou fazer o degradê do preto ao branco. Se eu clicar na ferramenta de posterais, vocês vão perceber que eu consigo criar, dentro dessa ferramenta, passagens de transição, e delimitar qual nível de passagem eu quero, mais ou menos. Então, quanto mais eu coloco, mais faixas ele vai criar, e assim por diante. Até se eu aumentar no nível máximo, que é 256, porque a gente está trabalhando em 8 bits, e o degradê ficar sutil e fluido. Perfeito. Mas a gente está falando de preto ao branco, né? A gente não tem a variação problemática da cor, que muitas vezes o bending acontece pela falta do alcance naquela determinada saturação. Então, se eu colocar aqui 10 níveis, vocês vão perceber que em tela, de uma passagem de uma cor para outra, eu tenho exatamente a transição dura, né? A transição seca. E essa transição seca, é o que de fato faz com que a casca de cebola aconteça. Para você evitar isso, existem algumas maneiras, e eu vou mostrar aqui para vocês a melhor delas. A primeira delas é, em qualquer ferramenta de degradê que vocês utilizem, dentro do software, vocês precisam habilitar, no menu superior, no menu lateral, aonde quer que esteja, essa opção de jitter. O jitter nada mais é do que criar, entre cada uma dessas transições, eu vou fazer um novo degradê aqui com o jitter habilitado, é criar em cada uma dessas transições, uma variação de ruído, que quebra a passagem dura de um tom para o outro, principalmente de encorvo. E essa mascarada que ele dá, de uma passagem para a outra, faz com que a casca de cebola, de certa forma, seja amenizada. Então, primeira dica, quer evitar a casca de cebola? Cria a opção de jitter, em qualquer opção de degradê, em qualquer ferramenta existente, de edição no mercado. Perfeito, com o jitter habilitado, a chance de você ter degradês marcados, acontece muito, muito, muito pouco, e você diminui aí, grandes chances de você ter problema em relação a isso. Só que existe uma outra questão, é que muitas das vezes, o degradê, ele é causado por ajuste de luminosidade, com curvas, níveis, brilho e contraste, ou outras ferramentas existentes. E as ferramentas como essa, que não são de degradê, elas não possuem a opção do jitter habilitado. E para você emular e simular um jitter dentro dessas opções, percebam que eu tenho uma máscara aqui, que se calcula, né, e controla os níveis de degradê que eu estou criando. Então, ó, clarei o meio, clarei o meio, clarei o meio, e quanto maior a soma dessa intensidade, mais a casca de cebola fica evidente. Para você evitar que isso aconteça, você precisa, primeiro, levar o teu arquivo para 8 bits, de 8 bits para 16 bits. Isso naturalmente vai fazer com que o teu range seja muito maior do que anteriormente. A gente está pensando aqui em 16 bits, isso vai te dar uma variação de basicamente 35,1 trilhões de cores, ao invés de 16,7 milhões. Então, notem, basicamente você vai ter mais informação, com mais informação, menos passagens, e uma qualidade melhor de entrega. notem que só de levar para 16 bits toda aquela passagem que a gente tinha basicamente sumiu, e a gente precisa, de fato, simular o ditter dentro da máscara. E a melhor opção para você fazer isso é no menu superior, filtro, noise, adicionar noise, ou seja, adicionar um ruído. Isso você tem que aplicar na máscara de transição que você está criando, no degradê. Pode ser sobre a camada, pode ser sobre a máscara, assim como vocês preferirem. Eu, particularmente, sempre prefiro aplicar diretamente sobre a máscara para ter mais controle final. Então, eu venho aqui em filtro, noise, adicionar noise, e aí eu coloco um noise sutil aqui de 2, 1, só para vocês perceberem que, vou dar um zoom aqui, entre a passagem de um tom para o outro, ele cria, né, aquele ruídinho, aquela informação que vai supostamente enganar o teu olho, enganar a tela, enganar o arquivo de que existe passagem. Então, eu vou pôr aqui 2, e eu vou fazer isso nas 3 máscaras, né, vocês podem perceber que fiz na primeira, fiz na segunda, né, e vou fazer na terceira. basicamente, agora, eu não consigo notar mais nenhum tipo de problema de casca de cebola, eu posso voltar esse mesmo arquivo para 8 bits, depois que eu fiz toda essa transformação, o arquivo vai preservar intacto, com a mesma qualidade que eu tinha até então, ele vai reduzir a informação de bits, né, de 35,1 trilhões para 16,7. porém, como a máscara está com o Ditter, você está, de certa forma, suavizando a transição de um tom para o outro, você não consegue mais enxergar aquele problema em tela, e os degradês vão ficar agora muito mais fluidos e bonitos para você continuar todo o trabalho. Então, minha dica, toda vez que tiver degradê, tiver casca de cebola, tiver passagens na tua foto, seja causada por desfoque ou por excesso de nitidez, a melhor forma de você corrigir isso é controlando o ruído que você aplica sobre cada uma das transições. Percebam aqui nessa imagem, que eu consigo ver um pouco de casca de cebola aqui nessa área superior e a minha dica é duplica a camada, aplica um ruído diretamente sobre aquela camada para você suavizar essa transição. Desculpa, só voltando, lembre-se de levar o arquivo para 16 bits sempre, nunca trabalho em 8 bits para fazer isso. Duplica, aplica um noise específico sobre aquela camada, no caso aqui eu vou pôr 3, 4, até ele sumir. Ou diretamente uma grande opção é você aplicar um novo desfoque para você conseguir controlar ainda mais a passagem de um para o outro. Então eu vou desfocar mais um pouco aqui em 15 pixels e depois eu vou aplicar um novo noise de 3 ou 4. Notem o antes e o depois que a gente perdeu toda aquela passagem, né? Eu vou contrastar aqui para vocês visualizarem melhor. esse é o antes e esse é o depois. Então olha o quanto tinha casca de cebola e agora o quanto tem. E aí a dica é onde você fez essa correção faça uma máscara e apliquem aquele ajuste de desfoque e noise somente na área onde a casca de cebola era evidente. Assim você evita com que outras áreas que já estavam ok sejam alteradas e você mantém o arquivo mais correto e natural possível. Então tomem bastante cuidado com casca de cebola é um problema frequente que a gente encontra muito, muito por aí e a melhor maneira de resolver sobre isso é entendendo a profundidade de bits ajustando o noise específico e o dire específico para cada degradê e tomem cuidado. Isso é causado por excesso de desfoque por excesso de nitidez e muitas das vezes em arquivo que a profundidade de bits não é tão grande assim.